Oi gente, aqui é a Isa e no vídeo de hoje eu estou aqui no Minecraft para jogar Skill Wars Então, bora pro vídeo! Então gente, a gente vai vir aqui ó Nesse... deixa eu baixar um somzinho Nesse Skill Wars Então, bora lá Então gente, eu estou aqui no lobby No lobby esperando a partida começar E gente, aqui tem um parkourzinho, né? Então gente, eu volto quando a partida começar E gente, começou a partida E a gente vai ganhar essa partida, né? Ela vai ganhar essa partidinha Porque a gente vai... Eu não sou muito boa de... Isso aqui é mais... Ó, tem um baú Ó, legal! A gente já ganhou itens Esparradinha mesmo Que não seja... Eu estou falando da armadura Eu tenho armadura incompleta Incompleta, né? Incompleta E gente, aqui tem esses minérios Que dá pra você minerar Diamante Dá pra pegar com a picareta de... Pedra, olha! Que dá alguma coisa de diamante Ó Acabou de me dar uma pá... Tem pouca live, menino Não, você tá fraco Você tá fraco Matei Ele botou TNT E como vocês viram, gente Esse menino é um ótimo exemplo Colocou TNT Tentou matar com a TNT E gente, com diamante Dá pra você comprar hoje Dá pra você conseguir vários itens Ferro O ferro O ferro ainda com... Não comida Mas ainda com coisa boa O ouro Ele dá Ar... Armadura No caso, né? Armadura Tipo os capacetezinhos Mas já tô com um bom Esse aqui é mais ruim Ele pode dar calça Coisa, um monte de coisa Assim, sabe? Aí você vai minerando aqui Procurar Se você quiser É óbvio Eita É porque, gente Assim Eu... Quando eu comecei a jogar Eu pensava que não dava Pra quebrar coisa Então É diamante com caretinha De coisa De... De... Isso dá seis E não dá pra ver O tanto de dano E não dá pra abrir o baú Com... Com isso Então tem que ser com outra coisa Ai Tem uma sopinha É... Eu vou guardar aqui As coisas que eu não preciso, né? Isso aqui é pedregulho Isso aqui é cobblestone Qual é diferente pedregulho e cobblestone, gente? Explica Tá bom Tô bem Tô boa aqui Já Vou passar tanto aí Pra essa Ó Gente Olha o que eu achei Mais diamante Que mal... Gente Eu ganhei uma espada de diamante Que legal Isso é bom, gente Ganhar uma espadinha de diamante Eu não tô tão protegido Assim Cadê minha espada? Aqui Hum... Eu posso vir pra essa ilha aqui do lado, ó Eu vou botar assim Porque aí eu não morro Mas... Aqui, né? Por exemplo Ah, eu vou vir pra aqui mesmo Os troços pontes E, gente Comenta se você quer mais vídeos De Skill Wars Aqui pro canal Porque... Sabendo que Vocês estão deixando o like Estão curtindo aí E, gente Vocês devem se perguntar Isa, por que você não tá gravando mais? Gente Meu Mobizen Ele tá bugado Ele não... Assim Ele não consegue gravar Mais ou menos Mas... Hoje ele conseguiu Ele mudou de ideia No caso, né? Então... Assim... Me desculpem, gente Se vocês ficarem bravos Porque a culpa é do Mobizen Não é minha, tá? Também se fossem mim Eu não iria Então, menino Ali Menino Ali Menino Ali Oi, groto Tudo bem? Tudo bom? Eu também quero te matar, menino Eu sou esperto Eu sou esperta, menino Você acha que eu sou burra? Você vai me bater Você vai Na hora que você pegar outra coisa Você vai me bater Bom особio Aqui Meu Deus Beleza Oh Pronto, que valeu, já é 54%. Vai encarar, vai encarar, vai encarar, vai encarar, eu corro. Gente, eu tô aqui, doida, da Silva. Eu quero colocar isso daqui e pegar isso daqui. Doida, vai vir. Deu errado a vida. Eu escolhi errado. Corre, Iza, corre, Iza, corre, Iza, corre. Ela tá atrás de mim, não tá? Ele tá. Corre, corre, sai, sai. Iza na água, Iza na água, Iza na água, Iza na... Iza na água, Iza na água, Iza na água. Eu na água, eu na água. E o menino, mim, me seguindo. Ele só pode, tá, tá, me seguindo. Esse menino, porra. Isso aqui deu. Gente, escuro, outro moreno. Corre, corre, negada. Corre, negada. Corre negada Corre negada Corre negada O beco tem saindo Corre negada Ah Menininho Vamos embora Vamos embora não Não vai me bater Não, não vai Não vai, não vai não Gente Então gente Espera Eu vou dar uma pausadinha porque o vídeo está muito longo Então Minha mãe é muito chata Até o próximo vídeo, tchau